O Július ligou para me dizer que o carro quebrou a poucas horas daqui. Com o peso dele, ficar na beira da estrada no Texas, sem ar-condicionado, não iria acabar muito bem. Ele não aguentaria muito tempo. Então mandei um veículo para buscá-lo e trazê-lo até o hospital, para vermos se ele está bem e se não fez nada para forçar o corpo além do limite. Oi, Július. Está se sentindo bem no momento? Meu corpo está doendo muito e minha perna está extremamente inchada. É, estou vendo mesmo. Vamos te colocar numa maca, te levar para dentro e ver o que está acontecendo, tá bom? Tá. Ok. Tá. Minha preocupação é o linfedema, principalmente com todos os problemas que ele teve recentemente. Mas precisamos ver se ele está bem e se não há nenhuma questão que venha a colocar a vida dele em risco. Está sangrando. É que me arranhei nessa coisa e já estou com secreção nessa parte, em algum lugar por aqui. Porque antes eu... Mas acho que está sangrando na parte de baixo. Valeu. Mas a viagem também está afetando o linfedema que ele tem. E se essa área infeccionar, pode levar a sepse muito rapidamente. E do jeito que ele está agora, é apenas uma questão de tempo para que o linfedema se torne um problema sério e com o risco de morte. Se é que já não se tornou. Está com alguma dor agora? Estou. O problema todo no meu quadril e das costas para baixo. Está bastante... Bom, essa massa é muito pesada e força demais as suas costas, os joelhos e o quadril. É. Temos que remover essa massa. Mas para isso, o seu peso precisa diminuir. É. É uma questão de vida ou morte para você. Porque não pode continuar assim. É, eu sei. Ok. Muito bem. Me deixe ver sua perna e o seu linfedema. Muito bem. Não tem sinal de infecção, o que é bom. Mas tem muito inchaço e irritação. Para garantir e como precaução, vamos fazer um exame de sangue e ver como está a função renal. Mas quem tem um linfedema como esse é como uma depressão na terra onde a água se acumula. Existem duas coisas importantes aqui, uma é perder peso, a outra é que precisamos remover isso cirurgicamente, mas depois de removido ele pode voltar. Mas se você tiver um peso menor, poderíamos contornar isso. Ah, mas estando com 400 quilos ou um pouco menos que isso, é muito difícil resolver o problema. Portanto, temos que ser agressivos na redução de peso para pensarmos em remover essa massa. Mas existe uma boa chance de ter poucos meses de vida se deixarmos você continuar fazendo o que fazia. Portanto, depois de fazermos os exames, se não tiver nada a ser tratado imediatamente, poderemos começar uma dieta controlada aqui para te ajudar nisso. Porque não parece que perdeu muito peso, de 10 a 15 quilos no máximo. A sua situação é muito séria agora, porque se o seu linfedema infeccionar, vai ser difícil tratá-lo com antibióticos e poderá entrar na corrente sanguínea. Nesse caso, você provavelmente não vai resistir, certo? Portanto, é uma situação perigosa e você precisa ser muito proativo para resolver isso já. Entendeu? Entendi. Ótimo. Vamos fazer os exames laboratoriais, os exames necessários e partir daí, tudo bem? Tá. Perfeito. Obrigado. Parece que o Július não perdeu muito peso desde a última consulta. E mesmo que o resultado dos exames seja bom e ele não tenha nada que venha a pôr a vida dele em risco no momento, ainda é muito arriscado mandá-lo para casa e ele continuar assim. Do jeito que está indo, acho que ele vai ter uma infecção na perna, que será demais para o corpo suportar e que vai matá-lo. Principalmente com a pele rachada e a secreção nessa região. Ele tem que ficar aqui mais ou menos um mês com uma dieta controlada para que o peso diminua o máximo possível e ajude a diminuir essa infecção. Mas a verdade é que a única maneira de impedir que esse linfedema piore é se ele perder bastante peso para que possamos removê-lo com segurança. Temos muito trabalho a fazer com o Július e precisamos agir rapidamente porque ele não tem muito tempo para reverter a situação antes que seja tarde demais. Tudo isso fica cada vez mais assustador. Pelo menos eu cheguei aqui e eu vou ter a ajuda que eu preciso. Por um momento a Jessica e eu ficamos muito preocupados quando o carro quebrou. Acho que eu não teria aguentado muito tempo se o doutor Nau não tivesse mandado uma ambulância me buscar. Mesmo assim tive que esperar duas horas e meia na beira da estrada até chegarem lá. E só isso já foi demais. Ainda bem que essa parte já foi, mas ainda estou com muita ansiedade. Estou com medo dos exames e de tudo que o doutor Nau falou. Acho que perdi mais do que entre 10 e 15 quilos nesses dois meses. Mesmo assim eu estou aqui pronto para me empenhar e fazer o que for preciso para não deixar que meu corpo chegue a um ponto crítico e meu peso finalmente me mate. Sei que a cada dia que passa eu tenho ainda menos tempo. E tenho que fazer isso agora, antes que seja tarde demais. Oi filha! Oi! Oi, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo, tudo, tudo. Oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, nossa! Senta aí. Como está se sentindo? Eu estou bem. Você parece bem. É, não é tão ruim. Uma nova jornada, não é? Vai ser muito bom. Como se sente com tudo isso? É realmente um grande risco, não é? É, é um risco sim. Mas não tem jeito. É o fim de tudo, entendeu? Se eu não fizer isso, eu vou ter que esperar até o meu corpo não aguentar e eu morrer, então vale a pena correr o risco. Eu concordo. Eu concordo. Uhum. A gente também pensa assim. Essa é a sua última chance. A Joyce precisa mudar muita coisa para salvar a vida. Para ser sincera, não tem jeito. Não existe outra opção. Mas minha esperança para o futuro da Joyce é que ela precisa retomar a vida e fazer tudo aquilo que gosta, porque ela merece tudo de bom. Receber apoio e carinho da minha mãe e da minha tia é importante. Elas sabem que eu preciso disso, porque eu estou com muito medo. Essa vai ser uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Vai exigir muito de mim, tanto física quanto emocionalmente. Já empacotaram tudo? Ah, falta empacotar uma coisinha aqui, outra ali, mas não muito. Vai no seu ritmo. Doutor Nau ligou para mim ontem à noite, avisando que o transporte médico vai chegar aqui hoje às cinco da manhã para me levar para Houston. A gente vai direto para lá. É uma viagem bem demorada. São doze horas de carro até Houston. E eu tenho medo de sentir dor durante toda a viagem. Estou muito preocupada com o trabalho que eles vão ter para me colocar no carro. O tempo está ruim. Se demorarem para me colocar dentro do carro, eu vou ficar lá fora no frio. Isso me deixa bem nervosa. Eu tenho que acreditar que tudo vai valer a pena. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Olha aí. Quer ajuda para levantar? Ah, não, não. Isso, está indo bem. Vem um pouquinho mais para mim. Isso. Agora mais para trás. Pode sentar agora. Agora mais para trás. O máximo que você consiga. Tá bom. Não dá mais porque eu tenho linfedema. Vamos tentar apoiar as suas costas. Isso, cuidado. Isso, vem mais para cá um pouquinho assim. Confia neles. Vamos lá. Tudo bem? Pronto? Dois, três. Isso. Vem. Vem devagar. Olha aqui. Olha aqui. Isso. Isso. Devagarinho. Vai, vai, vai. Isso. É isso aí. Segura aqui. Boa. Boa, boa, boa. Isso. Não me sinto firme, não. Não, você está sim. Fica tranquilo. Garanto para você. Não se preocupe. Respira fundo. Fica tranquilo. Respira fundo. Isso é muito mais assustador do que eu podia imaginar. Eu tenho medo que não dê certo. Que alguma coisa dê errado. Devagar. Devagar, devagar. Calma, calma, calma. Não empurra. Isso. Para cá. Deixa bem devagar aqui, ó. Beleza? Alguém mais pode segurar minha mão? Deixa eu ver devagar. Pode deixar. Isso. Posso ajudar? Ela quer que segure a mão dela. Ai, é horrível. Tudo bem? Ela é só meio fio. Só vou abrir a porta aqui. Essa viagem é importante para a Joyce e para mim. Eu estou preocupada e apreensiva, mas eu estou pronta para dar apoio. Eu vou seguir logo atrás do transporte médico. Um, dois, três. Aí. Assim, se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou fazer isso pela Joyce. Eu estou torcendo para ser tranquilo para ela. Que ela chegue lá e não haja nenhum tipo de problema. Eu te amo. Eu te amo. Você está em boas mãos. Eles vão cuidar bem de você. Eu já estou sentindo muita dor. E é só o começo da viagem. Não sei quanto tempo eu vou aguentar ficar aqui e nem o que eu vou fazer se for demais para mim. Alô? Oi. Está fazendo outro caminho? Eu perdi a van e estou seguindo o GBS. Ah. Mas a gente se encontra lá em Dallas. Tá bom. Vai me avisando, tá? Tá. Tá. Tchau. Tudo bem. Tchau. A gente está há pouco tempo na estrada. Menos de uma hora, eu acho. Isso é horrível. A Adam devia estar logo atrás da gente para me ajudar se eu precisasse. Mas ela não está. Eu estou com muito, muito medo. Porque eu não sei como eu vou aguentar e fazer o que eu preciso para poder chegar a Houston. É demais para mim. Acho que eu não vou suportar. Estou esperando a chegada da Joyce Del Viscovo. Eu providenciei um transporte médico para ela, porque com uma saúde provavelmente debilitada como a dela, ela não poderia fazer essa viagem sozinha, sem sofrer uma emergência médica. É uma viagem bastante longa. Quando chegar, logo será levada para dentro para fazer os exames necessários e sabermos qual é a condição em que está e se existe algum problema grave a ser tratado. Oi, Joyce. Oi, Dr. Nau. Como é que está? Estou sentindo muita dor. Bom, será levada para dentro agora e examinada, tá bom? Tá bom, obrigada. A saúde da Joyce parece estar bastante debilitada e ela não tem muito tempo até que as coisas piorem ainda mais. Ó, me faz um favor, fica com os braços sobre o corpo. Não tô me sentindo segura, gente. Fica tranquila. Ai, ai. Ó, já tá no chão, tá tudo bem, tá? Parece que temos muitas coisas a resolver e não muito tempo para fazer isso antes que ela chegue a um ponto tão crítico que não será mais possível reverter. Vamos te levar para dentro e depois levar suas coisas. Tá bom. Tomara que eu possa usar o banheiro no zoo o dia todo. Beleza, vejo o carinho, mirando para cá. Legal. Vem. Vem. Vem.